CONTRAN e DENATRAN não sossegam enquanto não desferem uma certeira facada no bolso do motorista brasileiro. Desta vez, depois de adiar por algumas vezes, está programado para o mês de setembro o início do emplacamento de novos automóveis com as placas do padrão Mercosul, ou seja, a mesma placa para os quatro países. Entretanto, o CONTRAN precisa ir no dicionário ver o que significa padrão, porque ele resolveu alterar o padrão da placa acrescentando o brasão do estado e da cidade onde o carro vai recebê-la. Ou seja, ao contrário dos outros países do Mercosul, cada vez que o automóvel for emplacado numa outra cidade, ele terá que mudar a placa. O que significa mais faturamento para as fábricas de placas e mais despesas para o já combalido bolso do motorista brasileiro.